A gente preparou um VT, tá? Falando um pouco sobre esse mundo das plantas, do cultivo das plantas. O isolamento social fez crescer aí, desde o ano passado, a busca pelo cultivo de plantas. E eu acho que buscaram muito você, né, Marina? Olha, que coisa boa, né? É bom a gente ver isso também, as pessoas querendo melhorar a qualidade de vida. E manter plantas em casa melhora a qualidade do ar, renova o ambiente, dentre outros benefícios, né? A gente vai conversar com a Marina e a gente preparou um VT pra você. Solta aí. Com o reforço do confinamento social nesse tempo de pandemia, muita gente passou a permanecer mais tempo em casa e criar novos hábitos, como o de cultivar plantas. A procura pelo termo kit de jardinagem aumentou quase 200% entre março e junho do ano passado, que é o período que coincide com o início do isolamento social. Esses são dados do Google Trends, que analisa comportamento de pesquisas no site de buscas. Muita gente começou a cultivar o hábito de cuidar de plantinhas em casa no início da pandemia. E prometem levar a prática adiante. É o caso dessa professora, que aumentou o número das plantas que tem em casa. Lá no início da pandemia eu fiquei sem jardineiro. E nesse momento eu mesma que tive que cuidar das minhas plantas. Então eu comecei a pesquisar quais plantas precisavam de mais luz do sol, quais precisavam de mais água. E como podar as plantas, eu não tinha muita planta, né? E foi tentando transformar a casa em uma mini floresta que ela acabou ganhando um apelido curioso. Eu ganhei o apelido dos meus filhos de A Louca das Plantas, porque realmente eu passei a comprar muitas plantas, eu passei a fazer mudas das plantas que eu comprava, né? A dona Mari Nildes comercializa plantas em Teresina e destaca o aumento positivo nas vendas. Vim no início não, né? Ficou todo mundo fechado, não apareceu ninguém. De repente começaram as pessoas procurarem por telefone e a gente fazendo entrega. Aí foi aparecendo e as pessoas vieram aos poucos. O aumento foi bom, foi considerado. Segundo ela, a maior procura foi por plantas de menor porte, para decoração dentro de casa. Nem só o meio ambiente agradece por você passar a cuidar de plantas. A sua saúde também. Isso porque essa prática, esse tipo de trabalho manual, pode contribuir com a sensação de bem-estar e aliviar as angústias provocadas pela pandemia. Plantar, regar e cuidar de plantas não beneficia apenas o meio ambiente. É extremamente salutar também para a saúde mental de todos nós. Não só cuidar de plantas, mas desenvolver quaisquer atividades que nos sejam satisfatórias, que nos tragam paz, que nos tragam alguma sensação de prazer, também contribui de forma positiva para a nossa saúde mental. Benefícios que a professora Tess comprova na prática. Fui mudando meu foco daquela tristeza, daquele monte de tragédia que a pandemia trouxe. Eu comecei a ficar mais leve, porque eu estava muito nervosa, com medo das incertezas, assim como todo mundo. E as plantas abriram um novo mundo para mim. Grandes ou mais discretas, trazer mais verde para dentro de casa também é sinônimo de trazer mais vida. E aí, vai uma plantinha aí? Vai uma plantinha aí sim, a gente estava tirando foto aqui com as plantas.